Cara, eu não tô pronto pra voltar nesse lugar mais É as melhores duas Cheguei Mano, toca de ato aqui ainda Pessoal, seguinte, a gente voltou aqui na lenda do psicopata Essa lenda aqui assustadora que a gente teve aqui esses dias atrás E uma faca voou na direção do Jefinho Quase que acertou o rosto dele, já vai comentar pra vocês Que é o seguinte, a gente tá fazendo essa lenda aqui Porque foi uma das melhores do ano De 2023 Com certeza uma das melhores lendas que a gente encontrou Que a gente trouxe aqui pra vocês Deu barulho dentro da casa Abre ali Jefinho, abre ali Eu vi o barulho dentro da casa Essa aqui foi uma das melhores lendas do ano Então por isso que a gente tá regravando ela, tá pessoal E a gente veio aqui, cara, a gente veio com a intenção até que boa naquele dia Deu tudo errado Só que tu acabou jogando naquela faca Tu não se ligou, tu não percebeu E acabou Eu tento organizar, cara Tirei a faca do caminho Eu sei o que aconteceu com a faca, né Deu várias coisas com aquela faca Verdade Pessoal, nós temos a chave da casa de autorização pra gravar Deixa eu gravar Peraí, chefinho Peraí, peraí Peraí Mano, tá dando barulho dentro da casa Vocês tão vendo Alguma coisa já sabe que a gente tá aqui Que estranho, velho Deixa eu ver se Será que tem alguém aí? Não tem, tá cadeado Só nós, tem uma chave Nós, o dono da casa, né Ele deu a cópia pra nós Licença Peraí, peraí, peraí Tô ouvindo alguma coisa aqui Tô ouvindo algum barulho pra cá, velho Ó, a faca tá aqui, ó Peraí, peraí Jefinho, olha ali, Jota Olha ali, olha ali, cara Olha a gaveta ali, velho Tá mexendo, velho Cara, ele tá na nossa frente, velho Olha ali, Jota, olha ali Eu tô vendo, cara Cara, sensacional, velho Licença Cheguei aqui com o K2, Jota Olha isso Cara, eu tô filmando na minha frente, velho Olha ali, olha ali Olha ali, a gaveta brinta, velho Meu Deus do céu, cara Pega o K2 aí, Jota Cara, do céu O que você vai pensar em K2 agora, velho Se aproxima, olha isso Eu tô gravando bem de pertinho, velho Olha aqui, olha aqui Tá no máximo, velho Meu Deus do céu Olha aqui Olha isso Olha a TV, a TV, a TV, a cara Meu Deus do céu Meu Deus, cara Cara do céu, velho Cara do céu, você não pica Brincadeira, velho Isso é brincadeira, rapaziada Cara, puta, até da TV, cara Cara, até da TV, velho Cara, até da TV, velho Tava balançando, velho Olha isso, olha Jota K2 ali, Jota Olha aqui, Jota Olha aqui, Jota, na minha frente, velho Cara, cadu isso Cara, acendendo no máximo Você perde essa coisa aí, cara Tô falando, essa coisa não tá gostando da nossa presença aqui, rapaziada Essa coisa não tá gostando da nossa presença aqui, não, rapaziada Claro que não, pô Mas a gente veio na boa intenção, cara Filho, pelo menos eu tô vendo a faca tá ali, ó A faca tá ali, ó Era só essa, né? A gente vai ter que pedir muito perdão pra o que a gente fez aqui, cara Era só essa, né? Cara, tinha outra Essa faca aqui, a pessoa quase voou na cara do Jefinho É que assim, ó Essa casa aqui tava tudo virada numa bagunça Porque a gente tava aqui com esse deadline E acabamos invocando esse espírito Ele bagunçou tudo, cara Bom, a gente veio novamente aqui pra pedir perdão pro senhor, entendeu? Cara, deixa eu explicar A gente só pede que ele não atende pra nossa vida, né, cara? É verdade Deixa eu explicar Não atende contra a nossa vida, porra Ele não quer a gente aqui, né? Deixa eu explicar a história do local aqui pra quem não conhece, peraí Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo A gente continua aqui, vindo nessa... Ô, bicho, cara, tu tá muito perto dessa faca, cara Olha só, velho Olha aqui, ó Cara, a faca tá no rumo da tua cara, velho Ah, é verdade Tu tá muito perto dessa faca, bicho Sai daí, cara Tu tá muito perto dessa faca É, é verdade Tem uma mancha ali, ó Tu tá muito perto dessa faca Foi eu que afrontei a coisa, cara Ah, tá, mas e aí? Ah, então aí é comigo a parada agora Não, mas quer continuar A gente tá aqui pra resolver junto Então, mas não fica falando assim também, cara Que bicho, velho Não, tá certo, é certo Eu viajei, não, não devia ter falado isso Mas é o seguinte Mas eu tô até, pô É que tu tá muito perto dessa faca aí, velho Deixa eu vir mais pra cá Pessoal, é o seguinte É o seguinte A gente tá aqui nessa casa Essa casa aqui é de um homem Meu, tá enquadrando tu e a faca, velho Meu, que sinistro que tá essa imagem Esse homem morava aqui em 1990 Ele alugou essa casa Não era dele Ele alugava a casa Ele frequentava os bailes da cidade aqui E o que que acontece? Ele atraía as pessoas desse baile Que ele conhecia lá Ele atraía pra tomar um drink Tomar uma bebida aqui nessa casa E quando essas pessoas chegavam aqui Atraídas por esse homem Ele botava alguma coisa na bebida Dessas pessoas que elas dormiam E nunca mais acordavam E quando ele fazia isso Ele acabava tirando a vida das pessoas Cortava todas elas em pedaços Colocava em sacos de lixo E empilhava em cima do quarto Que tem ali na frente Que tem uma cama de casal ali Só que é o seguinte Com o tempo Ele empilhou muitos corpos aqui dentro E começou a dar muito cheiro E aqui ao redor dessa casa Tem um monte de morador É uma cidade muito pequena Tá cheio de morador aqui Frente, lado, trás Mas o cheiro começou a sair pra fora da casa E aí os vizinhos desconfiados Que tinha alguma coisa de errado Chamaram a polícia E quando ele viu que seria preso Ele tirou a própria vida dentro dessa casa O dono da casa Nunca mais quis alugar a casa pra ninguém Deixou ela trancada, fechada E ficou assim Completamente abandonada E o próprio dono É nosso inscrito Nosso fã do nosso trabalho Ele nos deu a chave da casa E nos desafiou Lá atrás, né? Quando a gente conversou pela primeira vez Ele nos... Desafiou ficar uma noite Olha ali, mano Olha ali, velho Eu tô vendo isso Cara, vocês estão vendo esse ventilador mexer, velho Ventilador, chamas Tá vendo isso, Jota? Mano do céu, mano Olha isso, velho Cara, eu tô impressionado com isso Eu tô tudo arrepiado, velho Olha isso, velho Olha isso, olha isso Mano do céu, velho Mano do céu, velho Tu viu isso, Jota? Cara, caiu aqui, velho Tu viu isso, Jota? Mano do céu Cara, eu tô tremendo, velho Cara, eu tô tremendo, velho Cara, eu tô tremendo, velho Olha que essa coisa veio, cara Vocês estão vendo, cara? Criou uma vida, velho, aqui no sul, anda Essa coisa... O que foi isso aqui, mano? O que foi isso aqui? Não toca nisso aí, Jota Gaveta, TV Agora me gelou duas, velho Verdade, Jota Tá louco, caralho Tem faca aqui dentro, também, velho Onde é faca? Tem faca aqui dentro, ó E aí, não, a faca Não, a faca ali, ó Isso ali é faca? Eu não vou tocar nisso aí, não, velho Fecha essa gaveta de novo, Jota Fecha esse e tudo Eu devia ter aberto isso aí, homem Eu não penso, cara Eu já saio, homem Eu já saio pegando, cara Tá de madrugada, a gente não pôde acordar os moradores, cara Porque eu não penso direito, cara A faca tá mexendo, Jafinha Parece que ela desceu um pouquinho assim, Jota Ela tá balançando também, Jota, olha ali Tá vendo, Jafinha? Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus do céu Ai, sacanagem Quando eu vejo, eu já fiz, cara Quando eu vejo, eu já fiz, cara Porra, que sacanagem Porra, foi mal mesmo Foi mal, cara A gente não olhou pra lá A gente não olhou pra lá, velho É verdade, vamos lá ver Cara, lá naquela gaveta lá Aquela primeira gaveta tinha uma faca também Ué, eu acho que era pra cá que tinha uma faca Verdade Cara, barulho pra cá, velho Mano, barulho pra cá, rapaziada Barulho pra cá, rapaziada Que isso, velho Que isso, cara Que isso, velho Olha aqui, velho Cara, vocês não vão acreditar no que eu vi aqui, cara O que foi, velho? O que tu viu, Jafinha? Cara, eu tô passando um boto branco, velho Hã? Cara, eu tô branco, velho Thomas, o que que tu viu? Eu vi um monte de perna embaixo dessa cama aí, velho Que perna? Ei, olha aí, velho O que é isso, mano? Tá vendo? Que isso, velho Tá vendo isso, já viu? Ô, mano, tá fora, velho Tô louco A cama vem pra cima da gente Que isso, velho Vocês tão vendo isso, cara? Ô, eu quero sair daqui de dentro, velho Vem aqui pra fora Ô, tem essa faca aí na tua cara, velho Vem cá Vem cá Vem cá A cama levantou, mano Baixa essa porta, hein, João A cama levantou, mano Deixa eu ser encostada Cara Eu tô... Eu tô em estado de choque Eu tô em estado de... Ô, escuta Ô, escuta Meu Deus, cara Eu vi um monte de perna embaixo da cama, velho Perna? Perna? Eu vi um monte de perna embaixo da cama, velho Por que tem perna? Ô Perna? Eu vi um monte de perna embaixo da cama, velho Eu tô tremendo, cara Você fez um monte de corpo? Isso Cara Eu vi um monte... Tu tá zoando, né? Eu vi um monte de... Eu vi um monte de... Eu vi um monte de... Eu vi um monte de perna, velho Tu tá zoando, velho Eu vi, chefe Eu acho que eu gravei, cara Eu vi um monte de perna, eu vi Então, porra Apareceu embaixo da cama um monte de perna, jefe Eu vi Eu vi Eu não sei o que que tu viu Mas a cama... Mostra, mostra isso aí pra gente, velho Cara, vem aqui ver essa cama Vem aqui ver essa cama Vem cá, velho Não vai nem mais Não vai nem nunca, velho É Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Essa coisa não quer nós ali dentro, velho Deu ruim, 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 viu De boca aberta, a gente nunca viu um negócio desse, velho, vocês nunca viram o que eu vi, tomara que tenha aparecido no vídeo, tem vezes que a gente vê coisas e não gravam no vídeo, eu quero mostrar agora esse vídeo aqui pra vocês, cara, não é possível, meu filho, vamos lá ver essa cama por baixo, vamos lá ver, agora tem, eu quero ver, agora tem, eu quero ver, a porta impediu a minha entrada aqui, vocês viram, cuida, 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 man, do céu, cara, cara, puxamos tudo, eu tô falando pra vocês, cara, Como se ele quisesse mostrar Ah, foi isso que ele tava arrastando, então, pô Era isso que ele tava arrastando, velho Deixava embaixo da cama, Jota Caramba, velho Que cena mais forte isso aí, cara Cara, o situação Eu fiquei ruim agora Fiquei ruim demais, velho Mano Olha, eu não vou tocando isso aí, não, velho Olha como tá gelado aqui dentro, velho Então, filma por baixo, velho E é só porque eu vi no vídeo, cara Pra acreditar Jota, passa o vídeo Bota o K2 aqui dentro pra ver Olha como tá frio aqui dentro, chefinho Olha aqui, Jota Mano do céu, cara Vocês viram depois que a cama ainda mexeu, velho Essa coisa não gosta da nossa presença aqui, não Cuidado, cuidado, cuidado Jota do céu, velho Jota do céu, esse banco vai pra cima de ti, mano Cara, eu tava até sem reação, cara Velho, que eu tô, cara, eu tô sem nada E depois que eu vi aquilo ali da câmera ali Então, cara, isso aqui é um negócio que mexe com todo mundo, velho Isso aqui foi impressionante, velho Impressionante, velho Cara do céu, velho Passa o K2 aqui, Jota Cheguei Poxa, eu não quero enfiar aí, não, velho Então, você vai passar na porta pra dentro aqui? Não, cara Cara, não sai daqui, cara É sério, velho Cara, onde que tá todo o barulho aqui, velho? Cara, a mesa arrastou, tá toda torta aí, não, tá vendo? É verdade Eu tô tremendo, cara Tá, vocês não tão legal aqui? Olha aqui o K2, velho Ô, Jafinha, não tá legal aqui, não, velho O que foi, Jafinha? Foi eu, Pedro, tá atacando tudo aqui Tá atacando Ô, vamos sair da casa, sai da casa Sai da casa, pode sair da casa Cara, o que é ruim, velho Vem cá, vem cá, vem cá, Jafinha Jafinha, Jafinha Cara, o que é ruim, velho Vai, 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 vai Respira, respira, respira Eu só preciso do cadeado e ir pra trancar a porta Deixa que eu traco aqui, deixa que eu traco Tranca aí, Jota Mano do céu, velho E aí, Jafinha, o que deu, cara? O que é que deu, cara? Olha aqui o sufocamento que eu senti, velho É a energia muito forte dentro dessa casa, velho É o sufocamento que eu senti Como se eu tivesse, como se eu tivesse sem aquela sensação Tô chocado Verdade Tu viu as pernas embaixo da cama, já tá num monte de perna, velho Cara, eu vi pelo vídeo, eu tô, cara, bicho Eu não tô nem acreditando nisso, cara Verdade Eu tenho noção do que Tu viu, tu viu a olho nu, cara Tu viu a olho nu, velho É só isso, gente Eu vou parar o vídeo por aqui A gente vai se retirar do local Outro dia, a gente volta aqui pra fazer outro vídeo pra vocês Deixar pra semana que vem Essa semana chega, já gravamos muita coisa aqui, ó Vou dizer uma coisa pra vocês É preocupante o que a gente gravou aqui Tá vendo como tá dando pancadaria? Daí que os vizinhos vão pegar e vão chamar a polícia aqui, velho Vambora, vambora Por mais que a gente tinha autorização A gente não quer se incomodar Vambora, vambora Vambora, pessoal Eu vou fechar o vídeo por aqui Obrigado por assistir o vídeo até agora Um forte abraço pra vocês Valeu Vai ficar legal, Jafinho Vai ficar legal Quer tomar uma água ali? É? Vamos ler, tem aqui no carro Nossa, mano Tchau 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 Tchau